O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 2. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Está escrito o seguinte. Disse comigo, vamos? Eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também, isso era vaidade. Do riso disse, é loucura e da alegria? De que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. E entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Proví-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, e sobrepugei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perceberou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram às minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema Onde Encontrar a Felicidade. Solomão, o rei pregador, é um homem que viveu superlativamente. Era o mais rico, era o mais sábio. Viveu de forma sem paralelos na história de Israel. Aqui no texto, ele está buscando a felicidade. Mas a pergunta é, onde a felicidade mora? Qual é o seu endereço? Qual é a geografia onde você pode encontrar a felicidade? Ele buscou a felicidade meticulosamente. Ele pôs a mão e experimentou tudo o que o mundo dizia para ele. Aqui está a felicidade. A felicidade mora aqui. E ele foi lá. Ele experimentou coisas legítimas em si mesmas. Porém, todas as coisas que ele buscou para encontrar nelas a felicidade, era uma felicidade sem Deus. Uma felicidade apenas aqui, debaixo do sol. Na perspectiva humana. A Bíblia nos informa, aqui nesse próprio livro, capítulo 3, verso 11, que Deus colocou eternidade no nosso coração. E tudo aquilo que é terreno, temporal, não pode preencher o vazio da nossa alma. Satisfazer o nosso coração com os baldes da felicidade. Então, peço a você, com a Bíblia aberta comigo, para examinarmos juntos este texto. Primeiramente, vejamos uma resolução inquietante no verso primeiro. Olha aí. Disse comigo mesmo, vamos. Eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Se vocês perceberam, Salomão está conversando com ele mesmo. Chamamos isso de um solilóquio. Uma conversa diante do espelho. E ele está dizendo para ele mesmo. Eu te provarei com alegria. Essa palavra, provar, diz que ele segue fazendo isso como um experimento. Uma experiência. Uma tentativa de, através dessa experiência que ele vai ter, ele possa, então, experimentar essa felicidade que ele tanto quer, que ele tanto busca. Diríamos nós, hoje, que Salomão era uma espécie de hedonista experimental. Mas vem o segundo ponto, que é uma constatação decepcionante. Veja comigo a parte final do verso 1 e o verso 2. Mas também isso era a vaidade. Do riso disso, a loucura e da alegria. De que serve? O que eu acho impressionante, é que Salomão tem uma espécie de choque de realidade aqui. Aqui a conclusão, vem antes da prova. Antes de provar, eu já sabia de um fato, é a vaidade. O riso é a loucura. A alegria serve para nada. Se você perceber, ele vai buscar a felicidade primeiramente, no que nós chamaríamos do riso. A ideia aqui é do riso zombeteiro. Dos programas humorísticos, que você vai lá, exatamente para dar umas boas gargalhadas, para se divertir. A ideia aqui também, é das festas, do glamour, das festas. Eu quero me alegrar, eu quero me divertir, eu mereço me divertir, eu quero experimentar isso. Alegria. dos festivais, das muitas coisas que o mundo oferece, o banquete que está aí, glamouroso, colorido, cheiroso, apetitoso, ele bebeu todas essas fontes, ele jogou para dentro da alma dele, todos esses baldes de prazer. Porém, a conclusão que ele chegou, é que isso era vaidade, bolha de sabão, neblina, apenas um vapor, que vai embora. a noite de festa, termina, quando se põe a cabeça no travesseiro, um vazio na alma, um desassossego no coração, a falta de sentido, na vida. Mas aí, em terceiro lugar, ele vai buscar a felicidade, na bebida, confira comigo o verso 3, olha aí, resolvi no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria, que fizesse os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias, da sua vida. Meus amados, notem vocês, que aqui é uma espécie de investigação, persistente, veja aí, até ver, o que melhor, seria, que fizesse os homens, até que, significa que ele está, na verdade, fazendo uma investigação, persistente, e mais, notem vocês, ele define, confina, a área admitida, que vai ser examinada, debaixo, do sol, ou seja, ele vai fundo, na busca, e tudo que tem, debaixo do sol, que o mundo oferece, ele quer experimentar. agora, eu chamo a sua atenção, para quatro coisas aqui, nesse versículo, primeiro, é uma resolução, consciente, resolvi no meu coração, não é uma coisa, que passou por alto não, ele toma uma decisão, eu vou ser feliz, e a felicidade, está dentro de uma garrafa, eu vou beber todas, vou beber todas, o glamour está aí, as propagandas de televisão, estão aí, as propagandas mais bonitas, são as de bebida alcoólica, e eles, eu vou experimentar, eu vou beber, está decidido, está resolvido, a decisão, de entregar esse ovinho, foi essa reflexão, demorada dele, na busca da felicidade, em segundo lugar, é uma resolução paradoxal, porque o que ele diz, é o seguinte, resolvi dar-me ao vinho, regendo-me com tudo, pela sabedoria, bom, aí você não consegue não, uma coisa ou outra, não dá para caminhar, com as duas coisas juntas, quem é dominado, pela bebida, não pode conservar, a sabedoria, onde o vinho domina, a sabedoria vai embora, não há sabedoria, na embriaguez, não há domínio próprio, na embriaguez, não há lucidez, na embriaguez, aliás, mais tarde, Salomão, tomado por sabedoria divina, vai escrever, em provérbios 21, o vinho é escarnecedor, e a bíblia é forte, alvoroçadora, todo aquele, que por eles, é vencido, não é sábio, mas é o terceiro ponto, uma resolução, inconsequente, olha aí comigo, ele diz o seguinte, eu vou me reger, contudo pela sabedoria, e entregar-me a loucura, ele está dizendo o seguinte, eu vou fundo nesse negócio, na minha adega, não vai faltar, nenhum tipo de bebida, eu vou me entregar a loucura, eu quero saber, se lá, nessas profundezas, tem a felicidade, é inconsequente, mas finalmente, é uma resolução irrefletida, sabem porquê meus irmãos, vejam vocês, até ver o que melhor seria, se fizesse os homens, debaixo do céu, durante os poucos dias, da sua vida, o cara sabe, que os dias são poucos, não importa, se você vive, vinte anos, trinta anos, cinquenta anos, setenta anos, cem anos, são poucos dias, e em vez de ele usar, os poucos dias da vida, para remir o tempo, ele usa os poucos dias da vida, para curtir a vida, curtir aonde? Procurar aonde a felicidade? Na bebida, na bebida, pois bem, esse princípio, é o mesmo hoje irmãos, algumas pessoas, estão procurando a felicidade, aonde? No fundo de uma garrafa, uma picada de cocaína, uma cama de adultério, nas aventuras amorosas, na busca de riquezas, ilícitas, só mudou, o cardápio, mas a refeição, é a mesma, na busca, da felicidade, bom, então, meu quarto ponto da mensagem, a busca da felicidade, nos empreendimentos, versículos 4 a 6, ou seja, não, agora eu não vou mexer mais, vou sair desse entretenimento, e vou me voltar para o trabalho, já que o entretenimento, não me deu prazer, quem sabe o trabalho, me faça feliz, quem sabe? E aí, eu gostaria que você parasse, para pensar comigo, num ponto, num ponto, vamos ver os versículos 4 a 6, tudo ele faz, com as suas mãos, com o seu empreendimento, mas tudo é para ele, para mim, para mim, para mim, ele é o centro do universo, ele acha que tudo converge para ele, então vamos examinar isso, por gentileza, primeiro, vejamos a pluralidade, de suas obras e empreendimentos, veja aí comigo, por gentileza, no versículo 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim, casas, plantei para mim, vinhas, fiz jardins e pomares, para mim, e nesses plantei, árvores frutíferas, de toda espécie, versículo 6, fiz para mim, açudes, para regar com eles, o bosque, que reverdeciam, as árvores, e aí você começou, a perceber o seguinte, que, há uma pluralidade aqui, tudo que ele fez, está no plural, tudo, veja aí, casas, vinhas, jardins, pomares, árvores, açudes, tudo está no plural, ele faz, com abundância, ele faz, com exuberância, ele faz, no superativo, mas mais do que isso, qual é a finalidade, daquilo que ele faz? está tudo aí, muito bem definido, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, em outras palavras, ele é o feitor, e ele é o beneficiário, agora, precisamos entender uma coisa, esse cara é rei, qual o papel de um rei? Trabalhar para quem? Para ele? Não, para o povo, para o povo, ele vai construir, as obras públicas, para quem? Para ele? Não, para o povo, mas Salomão, fez tudo para ele, casas para ele, jardins para ele, pomares para ele, tudo para ele, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele não serve o povo, ele se serve do povo, para fazer para ele, e quando você lê a literatura bíblica, você vai perceber, que todo o luxo, toda a pompa, toda a glória, todo o falso, do governo de Salomão, do seu palácio, das suas riquezas, quem pagava a conta? O povo, o povo, tanto é fato, que quando ele morreu, o povo foi o herdeiro dele, o filho dele, que foi reinar no lugar dele, falou, alivie os impostos, não aguentamos o mar, pagar o luxo do seu pai, foi demais, esfolou o nosso pescoço, mas mais, terceiro lugar, quarta mensagem, que eu gostaria de trazer aqui, como ele não conseguiu, felicidade, no lazer, nas aventuras, como ele não conseguiu, felicidade, na bebida, como ele não conseguiu, felicidade, nos empreendimentos, agora vai procurar, felicidade, uma outra fonte, vai procurar, felicidade, nos prazeres, versículo 7 e 8, leia comigo, vamos ler juntos, por gentileza, 7 e 8, comprei, servos e servas, e tive servos, nascidos em casa, também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram, todos os que antes de mim, viveram em Jerusalém, amontoei também para mim, prata e ouro, e tesouros de reis, e de províncias, provime de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, vamos ver que, nesta procura da felicidade, nos prazeres, três prazeres, são mencionados, primeiro, o prazer, da riqueza, servos, bois, ovelhas, prata, ouro, tesouros de reis, tesouros de províncias, ele pensa, tendo muito, eu vou ser feliz, possuindo mais alguma coisa, eu vou ser mais feliz, sabe o que que conseguiu? Ele foi o homem mais rico, da sua geração, encontrou na riqueza, a felicidade? Não, não, a felicidade não passava, de bolha de sabão, de um vapor, de uma neblina, que foi embora, então ele vai procurar, a felicidade numa outra fonte, onde? Vai procurar a felicidade, na música, olha comigo, versículo 8, a parte B, onde ele diz assim, provime de cantores, e cantoras, naquela época, cantores, e cantoras, a música, era, um privilégio, ou um deleite, ou um prazer, raro, e caro, ou seja, as noites, de Salomão, eram regadas, a banquetes, fartos, a vinhos caros, e música boa, música boa, ele contratava os melhores cantores, e as melhores cantoras, para um show particular, para ele, toda noite, encontrou a felicidade? Não, terceira fonte, que foi buscar prazer, no sexo, olha comigo aí, a parte C, do versículo 8, e, das delícias, dos filhos dos homens, mulheres, e mulheres, bom, a Bíblia nos informa, em 1º Reis, 11, 3, que no harem, de Salomão, tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, ou seja, as mulheres, mais belas, de Israel, e do mundo, frequentavam a cama, de Salomão, talvez, Salomão, teve mais parceiras, sexuais, do que qualquer homem, poderia sonhar, a pergunta é, ele encontrou, felicidade no sexo? Ele podia deitar-se, com a mulher hoje, e só voltar a repeti-la, três anos depois, todo dia, uma aventura nova, todo dia, uma experiência nova, todo dia, uma paixão nova, todo dia, uma curtição nova, mas o que ele encontrou? Felicidade? Não, vazio, frustração, tudo, vaidade, já que Salomão, não encontrou felicidade, no riso, nem nas festas, já que ele não encontrou, felicidade na bebida, já que ele não encontrou, felicidade, nas construções, nos empreendimentos, já que não encontrou felicidade, na riqueza, nem na música, nem no sexo, ele vai procurar felicidade agora, na fama, confira comigo, versículo 9, engrandeci-me, vamos juntos, engrandeci-me, e sobrepugei, a todos os que viveram, antes de mim, em Jerusalém, perseverou também comigo, a minha sabedoria, ele passa, a encontrar, buscar felicidade, na fama, diríamos nós hoje, que Salomão, foi top 1, top 1, de todas as áreas da vida, foi o mais rico, foi o mais culto, foi o mais famoso, foi o mais afamado, meus amados irmãos, é curioso isso, ele se transforma, diz a escritura, num fenômeno, dentro de Israel, e fora de Israel, mas, curiosamente, ele vai fazer uma afirmação, diz assim, engrandeci-me, e sobrepugei a todos, os que viveram, antes de mim, em Jerusalém, perseverou também, comigo a minha sabedoria, alguns podem pensar, bom, mas não estou entendendo, como assim? Essa sabedoria, que perseverou com ele, não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria humana, terrena, que não passa de loucura, porque se tivesse permanecido nele, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, o teria levado para longe, de todas as buscas dele, então, você pode perceber, que ele vive uma vida egoísta, egocêntrica, hedonista, e não consegue encontrar felicidade, mas, ele ainda quer experimentar mais, ele tinha falado, eu vou provar você, eu quero que você experimente isso, e aí, ele vai buscar a felicidade, numa vida, absolutamente, egocêntrica, no versículo 10, leiam comigo, por favor, o versículo 10, desejar os meus olhos, quanto, desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração, de alegria alguma, pois eu me alegrava, com todas as minhas fadigas, isso era, a recompensa, de todas elas, chama atenção, para esse fato, do versículo 10, desejar os meus olhos, e o coração, ele está falando de olhos, aquilo que é externo, coração, aquilo que é interno, tem coisa que você vê, e você é atraído, tem coisa que você deseja, e quer experimentar, tem um ditado popular, aqui no Brasil, que diz o seguinte, que os olhos não veem, coração, não sente, ou não deseja, mas, há desejos, no nosso coração, que os olhos, não viram, mas, o coração, há fonte, de corrupção, o coração, é desesperadamente, corrupto, o fascínio, daquilo que você vê, a concupiscência dos olhos, é um laço, para você, então, cuidado, o que você vê, cuidado, o que você sente, cuidado, onde você vai, cuidado, o que você escuta, cuidado, o que você faz, e eu chamo, atenção agora, para um ponto importante, aliás, três aspectos aqui, que me chamam a atenção, primeiro, Salomão viveu, sob o império dos sentidos, no versículo 10, parte A, tudo quanto desejaram, os meus olhos, não lhes neguei, lá no capítulo 1, você pode conferir comigo, o versículo 8, ele diz assim, os olhos, não se fartam de ver, você está vendo, quer continuar vendo, você nunca vai chegar, a um ponto na sua vida, olha, eu já vi demais, não quer ver mais nada, agora eu posso até ficar cego, que não tem problema, que eu já vi, o suficiente, o suficiente para a vida inteira, não, os olhos são insaciáveis, insaciáveis, porém, aqui ele está dizendo, que tudo que seus olhos viram, ele não negou, ele não negou, tudo quanto desejaram, os meus olhos, eu não lhes neguei, você já pensou, o que é isso? Você conhece gente, que é chamada de consumista, gente que não tem controle, ele vê um objeto, ele vê uma roupa, ele vê uma coisa na vitrine, isso aí eu preciso, isso aí vai me fazer feliz, e o camarada compra, quatro pares de sapato, da mesma cor, do mesmo, da mesma marca, e acha que está feliz, ele diz, eu não vou negar nada, que os meus olhos viram, eu não neguei, eu dei tudo, ele viveu sob o império dos sentidos, mas em segundo lugar, ele viveu sob o domínio do coração, versículo, a parte B do versículo, nem privei o coração, de alegria alguma, coração é uma fonte, perigosíssima, de desejos, perigosos, proibidos, pecaminosos, é desesperadamente corrupto, dali procede, todos os maus desígnios, e não importa, o que brotava no coração dele, ele foi atendendo, foi atendendo, foi atendendo, foi só tirando pedido, só despachando, o coração pedia, ele tirava o despedido, o coração pedia de novo, ele atendia de novo, ele era um homem, dominado pelos sentimentos, pelas paixões da vida, mas, em terceiro lugar, ele viveu sob a ilusão, do auto merecimento, veja você comigo, a parte C do versículo 10, pois me alegrava, com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa, de todas elas, preste atenção nisso, não há nada mais perigoso, para o ser humano, do que achar, que ele merece, você escutou gente falando isso? está em uma crise conjugal, não, eu mereço ser feliz, está passando uma situação, meio difícil, não, eu mereço ser feliz, eu fiz o que eu mereço ser feliz, minha mulher estava chato demais, meu marido estava chato demais, eu mereço ser feliz, e quando a pessoa acha, que ele merece ser feliz, ele merece o prazer, ele merece o que o pecado oferece, ele merece o que o mundo oferece, ele se torna um prisioneiro, desses desejos, foi isso que aconteceu, com Adão lá no Éden, ele achou que merecia mais, do que era, do que tinha, foi isso que levou o pródigo, para um país distante, depois para o chiqueiro, porque achou que merecia mais, a casa do pai estava chata demais, limitada demais, os banquetes da casa do pai, já não satisfaziam mais, e a sua alma, corre risco, quando você acha, que você merece, que você merece, que você é o centro do universo, mas aí, vem um último ponto, uma conclusão frustrante, veja o verso 11, vamos ler juntos o verso 11, por favor, considerei, todas as obras, que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho, que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo, era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito, havia, debaixo do sol, então ele usa, algumas palavras aqui, muito interessantes, primeiro, vaidade, a palavra vaidade, significa, bolha de sabão, está bonito, mas não tem, essência, ou neblina, que você vê, daqui a pouco não tem mais, ou um vapor, de uma chaleira, que está fervendo, aquele vaporzinho sobe, desaparece, sumiu, acabou, ele diz que, tudo isso, que ele experimentou, na busca da felicidade, não passou, de um vapor, de uma chaleira, em efervescência, a segunda coisa, que ele vai dizer aí, notem comigo, é que, isso significa, correr atrás do vento, você já tentou, correr atrás do vento, isso é pior, do que correr atrás de avião, não vai chegar nunca, não vai alcançar nunca, ou seja, é um projeto, frustrante, é uma busca, em glória, é uma tentativa, de ser feliz, que não consegue, pode injetar cocaína, na veia, pode beber todas, pode ir para as camas, as mais bonitas, com as pessoas, mais elegantes, pode usar, as grifes melhores, as comidas melhores, os restaurantes mais caros, as viagens, mais fascinantes, nada disso, nada disso, vai preencher, o seu coração, vai trazer felicidade, para você, só vai ter desilusão, esse é o paradoxo, do hedonismo, quanto mais, você busca o prazer, menos você encontra o prazer, agora, notem, por gentileza, que, o sentido, da vida, que ele está procurando, ele vai dizer, no versículo 3, que havia, debaixo do, sol, o que, que significa, essa expressão, debaixo do sol, é que, existem, duas dimensões, de vida, debaixo do sol, e acima do sol, a dimensão, do terreno, e do celestial, a dimensão, do temporal, e do eterno, a dimensão, do humano, e do divino, meus irmãos, se você, empurrar, Deus, para fora da vida, para lateral da vida, nada mais, vai fazer sentido, na sua história, nada mais, nada mais, você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter amigos, você pode ter festa todo dia, você pode ter boa música todo dia, você pode ter o melhor vinho todo dia, você pode ter os melhores banquete todo dia, você pode fazer, 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 você pode ser o grande, a grande celebridade das realizações, nada disso, nada disso, vai preencher o seu coração, porque Deus colocou a eternidade, no seu coração, e nada daquilo, que é temporal e terreno, vai preencher esse vazio, que tem o formato de Deus, então, vamos a uma aplicação espiritual, para encerrar, a pergunta é, onde mora a felicidade? Qual é o seu endereço? Qual é a geografia da felicidade? Onde ela está? E a Bíblia responde, na presença de Deus, a plenitude e a alegria, e na destra de Deus, há delícias, perpetuamente, a Bíblia responde, Jesus veio, para que você tenha vida, e vida, em abundância, a Bíblia diz, que você pode ser feliz, muito feliz, e a ordem de Deus é essa, alegraivos, sempre no Senhor, outra vez digo, alegraivos, a um banquete da graça, oferecido para você, que vai satisfazer o seu coração, que vai satisfazer a sua alma, que vai dar sentido, para a sua vida, e a vida eterna, que só Jesus tem, só Jesus oferece, e oferece agora, para você e para mim, alegria que os homens, buscam nas festas, nas diversões, no vinho, no dinheiro, na música, no sexo, na fama, essa alegria, essa felicidade, só encontra-se, em Jesus, Ele, é, a nossa, felicidade, porque em Jesus, o sorriso, é dádiva de Deus, em Jesus, o vinho, alegra o coração, em Jesus, as obras, são feitas, para a glória de Deus, e para o benefício, das pessoas, em Jesus, a nossa casa, não é apenas para nós, é uma fonte de bênção, para as outras pessoas, em Jesus, o nosso trabalho, não é fadiga, o nosso trabalho, promove a glória de Deus, e não é vão, o nosso trabalho, em Jesus, o sexo puro e santo, é deleitoso, no leito conjugal, em Jesus, a vida faz sentido, em Jesus, a vida é bela, em Jesus, há um manancial inesgotável, da verdadeira, felicidade, e o Senhor nos abençoe, e o Senhor nos abençoe.